Eu desafiei meu amigo a batalha de frutas no Block Street, mas pra lutarmos a gente vai usar todas as frutas que o outro escolher pra gente, e não é só isso. A pessoa vai escolher a fruta utilizando o valor dela no jogo, ou seja, se a pessoa não souber o valor da fruta no Block Street, ela pode escolher uma fruta muito boa ou muito ruim. E ganha quem ganha 5 rodadas primeiro. Tá bom então, é o seguinte, velho, agora a gente vai aqui girar nossas frutas aqui no Minecraft e descobrir o valor delas no Block Street e ter que adivinhar, mano. Então ó, vamos vir aqui, tá bom, eu peguei uma fruta, outra e mais uma. Tá, ó, você pode escolher entre uma fruta de 350 mil, uma fruta de 2 milhões de 400 mil e uma fruta de 3 milhões de 400 mil. Qual que você vai querer? Pera, qual que é o último valor? Mano, 3 milhões de 400 mil, né? Mano, 3 milhões de 400, vai. Tá bom, 3 milhões de 400 aqui, beleza. Ó, Breno, você pode escolher uma fruta de 2 milhões de 900. Tá bom. Uma de 3 milhões de 500. Tá bom. E outra de 960 mil. Cara, eu vou no 3 milhões de 500, velho. Tá, tá, tá bom. Tá bom, vamos ver, mas aí eu tô curioso, vai. 3, 2, 1, e vamos ver qual fruta que eu vou usar. Nossa! Tá, tá. Eu tô meio ferrado. Eu achei muito vantajoso pra mim, mano, mas beleza. A primeira luta então vai ser entre Dragon e Spirit, cara. Big Mom contra Kaido, velho. Inclusive, pra quem tá vendo esse vídeo aqui hoje, né, eu postei um vídeo hoje também no meu canal de Minecraft, no meu canal secundário, onde, basicamente, é o Kan. Essa batalha aconteceu também, só que entre o próprio Kaido e a Big Mom aqui no Minecraft, velho. Caraca! Literalmente, a batalha é entre esse Kaido aqui e essa Big Mom aqui. E agora a gente vai pensar a batalha no Block Switch também, porque a do Minecraft já foi. Então assiste lá se você quiser depois. Mas agora, vamos pro Block Switch ver quem ganharia. Tá bom, Kan? Agora vai tá aqui no Block Switch a batalha. Então, você tá pronto? Dragon contra Spirit? Bora. Não pode ser de luta, né? Não pode ser de luta, só fruta. Beleza, vambora. Então vai, 3, 2, 1, e vambora. Mano, isso vai ser uma luta complicadíssima pra mim, mano. Pior que vai mesmo. Olha, desviou, beleza. Tá bom, mano. Pior que essa luta aqui vai ser bem complicada pra você, velho. Vai, mano. Você até tem chance de ganhar, mas são bem baixas, mano. Sim, é porque você ataca de longe, mano. E é isso que me ferra. Olha. Nossa, meu Deus. Fala, meu Deus. Tá bom, e agora começou a apelação. Agora ferrou. Agora começou a apelação. 3, 2, 1, e acabou. 1. Tá, 3, 2, 1, acabou. Não, Breno, não! É, mano. Dragon é aquilo, né, mano? Dragon é complicado mesmo. É, mano, muito. Tá, 1 a 0 pra mim, cara. E vamos pra segunda rodada agora, Khan. Beleza. Ok. E... Nossa, tá. Khan, você pode escolher entre uma fruta de 250 mil, uma fruta de 500 mil e uma fruta de 2 milhões de 800 mil. Mano, eu vou na única opção plausível que é de 2 milhões. Não tenho. Eu imaginei, velho. Eu imaginei, velho. Beleza. Ó, Breno. Hum. Tá, eu tô ferrado. Ó, você tem uma opção de 3 milhões. Tá. 2 milhões e 700. Tá. 1 milhão. Cara, 3 milhões. Eu confio. Tá, tá, tá. Tá, vai. 3, 2, 1, e vamos ver... Nossa, a venda, mano! Eu fiquei pensando, velho, que tipo... Geralmente, a gente tá aqui optando pela fruta que tem o maior valor, né? Só que, tipo, pode acontecer de pegar uma gravity, uma control, que não vai ser tão interessante. Mas, tipo, eu não sabia que a venda era 3 milhões, velho. Mano, e outra, eu achei que a doga era mais. Mano, a doga saberia o valor dela, velho. A doga... Eu saberia o valor das 3 que eu falei pra você, eu saberia de cabeça. Agora, da venda, eu não saberia não. Da venda, eu só chutei pelo valor alto. Nossa, a doga era tão mais, mano. Mas, enfim, velho. Vambora, então. Agora vai ser venda contra a mochi. Tá bom, Khan. Tô aqui com a venda equipada. Já saí com a mochi, a wiki equipada? Beleza, ó. Tá com o PVP ligado aí? Tô. Tá, então vambora. Vai. 3, 2, 1 e... Vambora. Mano, essa luta eu tenho muita chance, mano. Cara, eu acho que é pelo contrário, sabia? Sério? Aham. Sabe por quê? Por quê? Você esqueceu que você depende de ficar segurando de ataques? Nossa, e você dá veneno, né? É, e eu dou veneno. Exatamente. Nossa, tem essa parte, mano. Que é uma parte que vai me dar uma desvantagem do caramba, mano. Opa! Ali, ó. Não, não me te perderam bem na hora, mano. Eu não consigo te ver por causa da nuvem de ganho, né, Nuka? Cadê você? Aqui, achei. Tá bom. Beleza. E o problema da venda é esse outro, mano. Que você acerta com o ataque. Aí, acabou a minha transformação. Beleza. Nossa, não. Boa, boa. Ah, o peneiro me matou, mano. Nossa, mano. O pior é que, tipo, essa coisa que eu peguei foi literal counter da sua, velho. Foi literal counter, mano. Que azar. Qualquer fruta que consiga fazer a mochi não ficar segurando de ataques, tipo... Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Kitsune, é... Deixa eu ver. Venom ou até Minotirex, trago. Essas três viram de ser um counter principais da mochi. Porque não tem como você segurar os ataques, tipo, da Uchi em mim. Se você não consegue segurar um ataque porque o dano fica atacando você toda hora, velho. Mano, isso é realmente perfeito, velho. Mas, enfim. Dois já teram pra mim, ok? Tá bom. Bom, vamos pra próxima rodada aqui, então. Beleza. Peguei uma aqui. Nossa, peguei duas boas, velho. Tá? Ó. Peguei uma aqui de 250 mil, uma de 350 mil e uma de 2 milhões de 400 mil. De novamente eu vou na única opção plausível. Cara, pior que essa aqui talvez não tenha sido a melhor opção, mas beleza. É porque nem sempre o valor mais alto é o melhor aqui, mas beleza. Cara, é porque eu tô pensando muito pelo valor. Vamos ver. Tá, vai. Tá, prema. Ferrou, mano. Por quê? Ferrou. Eu vou falar essa por hoje. Você tem uma de 960 mil. Tá. Uma de 2 milhões e 700. Tá. E outra de 8 milhões. Não vou nem perguntar qual que é de 8 milhões. Já sabe, né? Qual que eu te pergunto nem falar, mano. Já, já, mano. Deixa eu pegar aqui minha kitsune, velho. 8 milhões só poderia ser ela mesmo, né, mano? Só tem uma de 8 milhões, velho. Só, mano. Só uma de 8 milhões. Corre, mano. Tá, mas você pegou agora aqui, tipo, a Snow. E vamos lá, mano. Snow contra Kitsune. Vamos embora pro jogo, mano. Essa aí eu quero muito ver, mano. Tá bom, então vamos lá. Blizzard contra Kitsune. Tá pronto? Tô pronto. Vai, 3, 2, 1 e valendo. Beleza. Tá. Eu tenho que lembrar que essa fruta é a coisa mais do plano do mundo. É, olha, ó. Beleza. Tá, nossa, mano. Acertei o negócio aqui de você, mas... Ai, errei. Acertei o outro ataque. Beleza. Mas, mano, você conseguiu o que fazer o negócio? Entra aí não precisa. Precisa, mano. Pode fazer isso aqui, ó. Nossa, quase. Uh, 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 uh. Ai, meu Deus. Mano, enquanto eu não me transformar, tem muita chance, tá? Eu sei. Aí, beleza. Nossa, eu fui usar meu F na hora. E agora, teleguiado. Ó. Nossa, quase. Meu Deus. Meu Deus, tá. Tá, 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 tá. Tá bom. E agora, cara? Quase. Calma. Nossa, mano. Eu tô muito cego agora. O que tá acontecendo? Aqui, aí, achei. Ai, não acertei o ataque. Calma. Não. Não foi, não foi. Foi, foi. Eu tinha acertado o ataque, teleguiado? Eu não tinha visto. Acertou, hein. Na hora que eu teleportei, ele matou, mano. Nossa, mano. Que da hora. Eu posso ativar a Weiken aqui, mano. Ih, fora a Weiken, eu posso ativar a Kitsune, velho. Meu Deus, eu tô... Que da hora, mano. Eu tô acerrado, mano. É, mas eu não ia ativar a Weiken, né? A raça Weiken é meio vacilo, velho. Agora a Kitsune eu poderia ativar, mano. A Kitsune tava liberado. Mas, enfim, eu ganho 3x0, mano. Se eu ganhar mais 2, mano, acabou, mano. Então, pelo menos, você tem que tentar ganhar a próxima, velho. Pelo menos eu gastei a Kitsune. É, pelo menos isso. Mas perdeu a Blizzard. Tá bom, que vamos pra próxima rodada agora. E, ó, você tem uma fruta aqui de 500 mil. Uma de... Eu vou te fazer aqui por último. Vai, ó. 500 mil. 2 milhões de 100 mil. E 5 milhões. Galera, obviamente, eu vou dar de 355 milhões. 305 milhões? Aham. Você nem tem essa fruta? Você vai dar, mano. Tá, você vai dar de 5 milhões, então, né? É, mano. É a única que deve ter boi, mano. Beleza. Ó, você tem. Tá bom. Nossa, tá. Brana. Hã? Você tem uma de 3 milhões e 200. Tá bom. De 420 mil e 960 mil. Cara, eu vou dar de... Mano, 960 mil, velho. Nossa, tá bom. Eu confio no potencial das cartas, velho. Vai. 3, 2, 1 e... Vambora. Eu sabia, velho. Eu sabia que ia ser uma fruta dessa, velho. Mano. Eu tô meio esquecido aqui, mano. Essa aqui, sabe por que eu sabia que ia ser a magma? Aham. Por causa que eu lembro que a magma, ela era abaixo da barba branca. A barba branca é 1 milhão. Caraca, você lembrou bem. Você lembrou bem. E eu sei que a Buda é 1.2 também. A Buda é 1 milhão e 200, se eu não me engano. Ah, você lembrou muito bem, mano. Então, mano. Agora vai ser leoparde contra magma. Tá bom, então. Magma contra leoparde. 3, 2, 1 e... É, Brana. Valendo. Mano, essa aqui... Nossa, agora... Se você quiser, eu fico parado, mano. Você quer ficar parado pra magma? Não, mano. Essa aqui ferrou muito, velho. Essa aqui ferrou muito, muito, muito pra mim, velho. Mano, nas outras você só pegou... Nas outras você só pegou fruta boa, mano. Não, a magma é uma fruta boa. O problema dela é que ela é full spammer e a leoparde é full corrida, né? Sim. Mano, olha. Você ficou um pouquinho parado só pra um ataque. Olha como é que já ficou a sua vida. É. Você deu um ponto. Nossa, não pegou. Não acertei, meu. Droga. Calma. Beleza. 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 Ativei do ataque. Ok. Nossa, mano. Esse aqui deve dar uma pressão de jogar contra a magma, velho. Mano, contra a magma. Foi uma dela que eu sei que se eu ficar parado, eu vou embora. Deve ficar parado um pouquinho só, mano. Já era pra você, velho. Dá muito dano, velho. A fruta... Acho que até hoje a final de fruta ficou mais dano no jogo é ela, velho. Sim, mano. Calma aí. Nossa, mano. Mas deve ter uma pressão também jogando contra o leopardo, que é tipo assim... Eu tenho que correr muito. Cara, mais ou menos, velho. Tipo, a pressão principal, acho que é a fruta que mais me dá pressão de jogar contra é uma... É uma mamute, velho. Sabia? Por quê? Não, mas já viu um trator correndo atrás de você? Ah, é verdade. Então, ponto. Beleza. Ai, nossa. Tá. Tá bom, então. 3x1, louca. Você ganha nessa aqui. Aí tá 3x1 pra você. E, mano, o bom que eu tirei a pelante é a parte do jogo, mano. E, caraca, você tinha pegado a magma no random free? Peguei, mano. Tu deu sorte. Caraca, mano. E pior que eu já tenho o máximo dela, né? Nem pra guardar, velho. Mas, enfim, a próxima luta aí tá 3x1, louca. Próxima rodada, então, ok. Ó, você conseguiu uma de 2 milhões de 100 mil, uma de 500 mil e uma de 2 milhões de 700 mil, velho. Mano, pera. Qual que é a outra? Ó, 2 milhões e 700 mil, 500 mil e 2 milhões e 100 mil. Mano, eu vou na minha... Mano, 2 milhões e 100 mil. Acho que eu sei o que é. 2 milhões e 100 mil? Beleza. Ó, você tem, Beno. Uma de 2 milhões e 700, uma de 1 milhão e uma de 420 mil. Cara, eu vou na de... Mano, 2 milhões. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, vai, 3, 2, 1 e vamos ver aqui agora. E a minha é uma... Nossa, é uma T-Rex. Mano, eu acho que eu tenho chance. Você acha que tem chance? Com a Rumble, eu acho que eu tenho chance. Cara, é Rumble contra T-Rex, eles são 2 frutas míticas, velho. Dá jogo, velho. Tá, eu acho que dá jogo, mano. E as duas tem valor parecido, até. Então, velho. Então, vamos lá pra ver quem vai ganhar isso aqui, porque, sinceramente, eu tô bem curioso, velho. É uma batalha bem forte. As 2 frutas são bem poderosas. Sim, mano, sim. E você já tá mais acostumado de jogar com a Rumble também. Eu não sou tão acostumado com a T-Rex ainda. É, é isso que eu tô pensando, mano. Então, mas é isso aí. Vambora lá, então, ver quem vai ganhar essa luta. Tá bom, Kahn. Já tô aqui com a T-Rex, só que eu tenho que farmar a forma dela, mas eu vou farmando ao longo da batalha. Então, você tá pronto? Tô pronto. Vai, 3, 2, 1 e vambora. Mano, também essa é a minha desvantagem. Você vai ter que farmar a forma, mano. Não, e a forma da T-Rex acaba rápido, tá? É verdade, né? É o que ela tem um bagulho da... Que nem o da... Da Kitsunex, tem que acertar os ataques. Tá, errei o ataque aqui, meu Deus. Não, acertei, beleza. Tá bom. Eu acertei esse outro ataque, tranquilo. Ai. Ok. Beleza. Ai. Acertei aqui e... Ah, não tem nenhum outro ataque pra jogar, calma. Beleza, eu jogo outro ataque. Cara, eu imaginava que você ia vir pra perto, mano. Não, eu tô evitando, porque senão você me comba fácil, véi. Beleza. Aí, errei o ataque. Transformar, então, T-Rex. Nossa, você me paralisou. Cadê? Nossa, calma. Nossa, você me combou agora. Mas não adiantou muito, véi. Você, aqui. Cara, eu não sei se quando a T-Rex eu vou ficar no céu, mano. Cara, pior que é, véi. Pior que a T-Rex é ruim no céu, véi. Sério? Aham. O problema é que a minha fruta precisa de um pouco do céu, mano. Do chão. Tá bom, beleza. Calma. Mano, pior que você ficando, tipo, no céu também me atrapalha muito, véi. Bem, que ótimo, mano. E eu sei que isso não foi o problema, mas eu gosto de que ela atravessa aqui, mano. Então. Ai, cara, o mano não pegou no céu. Calma. Ai, nossa, combou de novo. Calma, beleza. Eu acho que eu ia estar aqui errado. Calma. Tá bom. Mano, pior que eu jogar ataque... Ai, feio. Aí, feio. Aí, aí, nossa, aí eu errei tudo. Uh! Agora, feio. Tá. Mano, se eu tivesse ataque, você tava morto, mano. Então, aí a minha forma vai ter que carregar tudo de novo agora, porque ela descarregou completo agora. Calma. Tá bom, então. Mano, é muito difícil, porque, tipo, se eu errar ataque, minha barra de fúria desce e você tem teleporte, mano. Nossa, ferrou, véi. Nossa, mano. Não deu. Ai. Pior que essa batalha aqui tá demorada, véi. Essa batalha aqui tá longa, véi. Essa tá longa, mano. Meu Deus, calma. Ai, você foi pro outro lado. A gente tem que mandar muito cuidado com as nossas frutas, mano. Beleza. Tá, eu fui na base do click mesmo. Não era a melhor coisa pra fazer com a T-Rex, por causa que, né? Se eu errar o click, ela desce, eu não me engano. Ou... Não tá descendo mais, véi. Não posso ir no click agora. Mas tem que acertar o click, né? Tenho. Mas, tipo, se eu errar, não acontece nada. Tem cancelando meu ataque. Beleza? Ai. Ferrou, ferrou. Morri. Nossa. Nossa, mano. Tá. Então, agora tá 3x2, véi. Meu Deus, véi. O pior que eu sabia que você ia vir no click, eu falei, mano, eu tenho que aproveitar que você ia vir no click pra conseguir tirar você de mim, mano. Mano, isso aí foi tenso aí. Mano, é muito difícil, porque, tipo, por mais que eu cheguei na fruta muito boa, a Rumble tem muita mobilidade. E a T-Rex, se errar o ataque, ela perde a fúria, né? E já era, mano. Muito complicado jogar contra, mano. Mas, tá bom. 3x2. Tá bom, vamos lá pra próxima rodada aqui, então. E, beleza, ó. Você pegou uma fruta aqui de, ó, 350 mil, uma de 500 mil e uma de 2 milhões e 700 mil. Mano, eu vou na de 2 milhões e 700 mil, porque eu acho que eu sei qual ela é. Tá bom, então, mano. Escolheu bem, até, mano. Você acha? Ó. Escolheu bem, escolheu bem, vai. Você tem uma, tá? Nossa, tá bom. Tá. Mano, você tem uma de 2 milhões e 900. Aham. 3 milhões e 200. Tá. E uma de 1 milhão. Cara, eu vou na de 2 milhões. 3, 2, 1 e vambora. Nossa. Tá, tá. Dá a luta, dá a luta, dá a luta. Vamos ver, porque esse aqui tá difícil, mano. Ó, 3 já, tá 3 a 2 já. Essa aí pode ser só a rodada de empate ou a semifinal, velho. Sim. Mano, eu acho que eu consigo botar tranquilo. Vamos ver, mano. Tomara que não consiga, mas vambora ver. Tá bom, mano. Mamute contra Shadow, tá pronto? Mano, eu tô mais que pronto, velho. É, eu que tive que me fazer essa pergunta, né? Mas vai, 3, 2, 1 e vambora. Será que você é parado por isso aqui, velho? Eu acho que você não é parado por isso. Legal, maravilhoso. Legal, cara. Legal. É, Breno. É a Mamute. Legal demais, velho. Que você não é parado pelo meu ver ali, velho. Mas, pelo visto, tem até jogo, mano. Dá pra ter jogo ali, pelo que eu vi, mano. Meu Deus. Calma. Ok. Calma, deixa eu sair daqui. Nossa, mano. Por que você é daqui, mano? Vem pra cá. Não quero, mano. Eu gosto de ficar na minha. Eu gosto de ficar na surra? Sim. Calma. Beleza. Nossa, mano. Fala aí, Breno. Eu? Sim. Tá bom aqui, ó. Não, não, não. Tô zoando, mano. Ah, mano. Nossa, mano. Eu fiz besteira também. Jogou bagulho. Eu jogo uma nuvem no céu ali, velho. Beleza. Peguei aqui o negócio. Nossa, mano. Acertei o outro. Tá, velho. A Mamute é muito resistente, muito forte. Por que você não vai te transformar, velho. Não tão cedo, pelo menos. Não vou, mano. Calma. Beleza. Não foi de novo. Nossa, eu nunca pego esse negócio, velho. Eu senti na onda, eu não devia. Beleza. Beleza. Vem, vem, vem. Tá. Nossa, mano. Pior que é perigoso, velho. Pior que é perigoso, velho. Ai, mano. Nossa, como é que se pegou? Beleza. Acertei o outro ataque. Meu Deus, mano. Tô quase morrendo também, velho. Vai. Acerta, acerta. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Quase. Vai. Pega, morcego. Pega, morcego. Não pegou. Meu Deus. Não, Breno. Acertou. Nossa, não. Calma. Vem cá, vem cá, vem cá. Sai, Breno RJ. Sai de mim. Acertei o ataque. Mas não vai pegar esse aqui. Como é que esse ataque tá pegando tanto, mano? Cara, esse Z é bem fácil, porque eu posso guiar ele, velho. Tô percebendo. Olha. Calma. Meu Deus. Venha. Venha, Kã. Venha, Kã. Calma. É uma muta desvias. Pera aí. Ah, uma muta desvias mesmo é real, velho. Ela é muito real. É uma muta desvias. Boa. Beleza. Eu preciso virar o jogo, mano. Ai. Não tô. Calma. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Meu Deus. Peguei. Boa. Meu Deus do céu. Quase. Eu quase morri, velho. Mano, eu pensei que você ia morrer pra criar ataque, mano. Eu quase morri, velho. Mas eu consegui, velho. Mano do céu, velho. Deu boa. Deu muito boa, mano. Caraca, mano. Eu pensei muito se eu morri pra criar ataque, mano. Bom, pelo menos eu tirei a mamute da jogada. E agora tá 4x2, cara. E agora, mano, se eu ganhar a próxima, acabou o desafio, velho. É, eu tenho que ganhar duas seguidas, mano. Você ganha três seguidas. É verdade, eu tenho que ganhar três seguidas, cara. Vambora, velho. Tá bom, vamos pra próxima rodada aqui, então. E tá, você tem uma de 250 mil, uma de 350 mil e uma de 500 mil, velho. Mano, pera, repete. 250 mil, 350 mil e 500 mil. Mano, eu vou na de 350. 350, beleza. Foi no valor do meio, velho. Ah, ó, Brenna. É. Você tem uma de 420 mil. Tá bom. 3 milhões e 200. Tá. E 1 milhão. Mano, eu vou na de 3 milhões. Tá pronto? Mano, eu acho que é aí que vai ser uma luta justa. Vamos ver. 3, 2, 1 e... É, dependendo de como eu jogar, dá até pra ir, mano. Uma control, tá ligado? Uma control contra uma Rie. Dá uma batalha até que interessante, velho. É diferente, velho. Bom? A luta. Vamos ver quem vai ganhar isso aqui, então. É porque eu tô bem curioso. Tá bom, então. Control contra Rie. Tá pronto? Eu tô. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Vambora, mano. Beleza. Oi, Brenna. Nossa, você errou o ataque já. Nossa, você errou o outro ataque. Véi, você vai ficar jogando bagulho de gelo agora em mim aí que eu tô ferrado, velho. Vou, mano. Nossa, eu sou horrível com a contra. Eu sou horrível mesmo. E eu tenho clique. Pior que você tem clique. Nossa, eu tinha esquecido desse detalhe. Eu tinha muito esquecido desse detalhe, velho. Podia ter um clique na contra, né, mano? É, fazia sentido, né? Pegou? Não. Não, Bruno. Hoje, não. Não pegou, velho. Tá? Não, eu joguei o ataque da espada do Lau, velho. Ah, verdade. Dá um pouco dano, mas acerta de longe, pelo menos. Nossa, se eu peguei, peguei. Que esnaipado agora, mano. Mano, esse ataque foi na contra inteira, tipo assim. Atravessa metade dela, velho. É muito grande esse range, mano. Outro esnaipado aí, ó. Eita, eu joguei o ataque errado. Ó, toma. Eita, só calma. Ah, não. Tô a pedrada. Nossa, você tem encheio a pedrada. Toma. Uh, cadê, ó. Tá lá de fora da contra aí. Tá, você vai dar um ataque de voltar. Ah, mano, não é possível que você pegou. Pegou, velho. Ih. Ah, velho. Eu errei, velho. Tá? Era você? Calma. Vai ser uma coisa, velho. Ah. Que? Parece que eu não esperava, né? Nem um pouco. Nossa, eu sabia que seu teleporte tá pra cá, velho. Calma, beleza. Beleza. Ah, acabou na hora que eu fui jogar minha ult, velho. Meu Deus. Acertei. Nossa. Não acertou, não acertou, não acertou. Não acertei? Não. Eu peguei... Ué? Pegou assim? Ué? Eu tava fora da contra, mano. Eu vi, mano. Como assim, velho? Peguei. Outro que não faz sentido, mano. Nossa, mano. Pior que essa batalha é muito difícil, velho. Porque, tipo, a contra é muito complicada pra mim, velho. Se você consegue me combar ali, acabou, velho. Ice eu também não sei jogar direito, mano. Eu nunca joguei muito com Ice, mano. Nunca jogou muito? Não. Beleza. Eu achei que meu crit ia ser suficiente. Não, porque eu tava de hacke. Eu ativo o hacke durante o congelamento. Ai, eu achei que meu range ia ser suficiente agora. Mentira que tu tá esperando... Mano, tu tá esperando pra ativar o hacke quando eu vou congelar? Mais ou menos disso. Nossa, que vacilão, velho. Calma. Acabou a loom. Voltou a loom. Outra coisa voltou também. Eita, pega. Deixa eu pegar isso, mano. Eu ficaria um pouco triste com você. Porque, mano, não é ataque que você joga no seu amigo, tá ligado? Não é cano. Olha lá, mano. Olha lá, velho. Não vem teleportar pra cima de mim, não, velho. É uma coisa legal, não é uma coisa que você fazia. Foi mal, mano. Você fala que não voltou o ataque que eu tô pensando. Voltou. Mas ele errou. Beleza. Nossa. Como que você não pegou, velho? Eu vi claramente o bagulho passando ali, velho, em você, velho. Ok. Beleza. Ok. Mano, se eu soubesse jogar de ice, você tá ferrado, mano. Mas eu não sei nada de ice, velho. É que eu tava ferrado mesmo, velho. Porque eu não sei jogar nada de control, velho. E é control muito difícil de jogar, velho. Ok. Não deu certo de novo. Nossa, teleportou na hora, velho. Mano, isso aqui é uma luta muito difícil, velho. Eu tenho que tomar cuidado com o seu gama que knife, mano. Então, esse é o problema. E ela tem meio que o cooldownzinho pra usar as coisas, mano. Nossa, teleportou na hora, velho. Como assim, tipo, o cooldownzinho pra usar? Porque, tipo assim, eu te congelo, mas eu não posso usar o x direto, sabe? Ah, sim. Você tem que usar outras coisas pra fazer isso. Caraca. Beleza. Beleza. Se eu tenho o ataque, tenho outro ataque. Ai, eu errei. E agora? Pegou. Mentira. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai, mano. Mentira. Acho que agora vai, mano. E foi. Mentira, mano. Mentira, mentira, mano. Ai, mano. Ô, pior que isso aqui foi na batalha mais tensa que teve, mano. Mais, cara. Caraca, mano. Essa aqui foi a minha, mano. Foi a vitoriosa. Foi a última. E, gente, gay.